E aí moçada, beleza? Aqui é o Padilha. Eu vou falar um pouquinho agora sobre quais são minhas pretensões com a minha CB500. Pra quem não sabe, eu tenho uma CB500 2001, se dê uma olhada nos vídeos pra trás aí. Eu tô tentando deixar ela 100% original. Tem algumas coisas que ainda são peças paralelas nela, por exemplo, piscas. O escapamento não é original, eu tenho original também, pretendo colocar. Algumas peças ali da mecânica, não sei se tem, mas a gente vai dar uma olhada lá. Eu quero deixar ela 100% original, porém eu quero deixar ela como a CB500 2005, né? Que foi aquela Limited Edition. Então eu vou mostrar pra vocês lá o que eu fiz no pisca agora, como forma paliativa. Porque eu quero achar o pisca original da CB, quadradão, parece uma tela de LED, parece um tablet. Cada pisca, mas pra manter ela 100% original. Então eu vou lá mostrar pra vocês o que eu fiz no pisca agora, só pra ir quebrando o galho enquanto eu busco as peças originais. Nóis, valeu! Os piscas dela, eu tinha, ó, pensa se tá sujo por aqui, poeira. Os piscas dela eu tinha colocado o pisca da Hornet, né? A seta da Hornet. E aí, cara, tá cheio de poeira aqui, porque tá ventando muito aqui na minha cidade, ventando muito mesmo. E essa seta aqui da Hornet, ela era transparente e tava muito feia já, cara. Até eu vou colocar um pedacinho do vídeo aí que eu fiz lá na Michel. Com a frente dela toda queimada já, não tava nem transparente mais, eu decidi passar aqui o verniz vitral, né? Porém, deixei aqui fora, ó, pegou poeira até não querer mais, mas tudo bem. Esse aqui vai ser temporário mesmo. Os piscas dela são esses aqui, ó. Tá vendo? A seta da Hornet, ele tem a seta alaranjada ali, mas eu vou colocar também a tampinha alaranjada. Ó, esse aqui tá quebrado. Da época que tava fazendo aqui o muro aqui em casa e o portão, a moto tava jogada ali no canto e... Aí acabou batendo aqui, quebrando tudo aqui. Mas, como eu pretendo fazer a substituição, colocar os piscas originais, eu vou manter esse aqui mesmo, enrolar uma fita isolante aqui na gambiarra mesmo. Vou manter esses piscas aqui. Eu tenho que pôr a capa da corrente original, que não tem mais. Ó, a moto fica na chuva aqui, é embaçado, né? Claro que após eu fazer todo esse procedimento aqui, vai ganhar uma cobertura. A capa de corrente original eu vou ter que colocar. Essas tampas aqui, ó. A minha moto é 2001, pode ver que tá tudo quebrado ali, já tá tudo zoado. Então eu vou fazer o quê? Talvez importar, talvez comprar essas peças do Mercado Livre, ou tentar reformar elas mesmo, porque isso aqui eu consigo reformar com... Como fala? Com duro epóxi e pintar elas de prata. Eu vou fazer exatamente igual a saber quem é essa 2005. Eu quero pintar as rodas também no prata, né? No prata de 2005. Repintar inteiro. Essa parte aqui também, ó, tá tudo comida por... Isso aqui é produto de lavada e limpeza, né? Aí onde não tem, tá o polimento. Eu já tinha polido isso aqui uma vez. Então eu quero pintar todas as peças dela, deixar ela completamente original. A roda, a cor da roda é a cor do motor na 2001. Na verdade, nessa vez, né? Na 2005, por exemplo, é exatamente a mesma cor. Então eu vou pintar essa tampa aqui novamente, que a gasolina queimou toda, ó. Isso aqui é gasolina que escorreu desse carburador aqui, que ele vazava. Ó, tá vendo aqui, ó? Precisa dar uma boa lavagem na moto ainda, né, cara? Então escorreu tudo aqui, ó. Não sai. Isso aqui é verniz queimado já. Aqui a tampa, ó. Queimou inteirinha. Enferrujou vários parafusos. Esse aqui, ó. Agora com o meu amigo Rodrigo, descobri um lugar que eles fazem a... Como fala? O cromo do parafuso. Então esses parafusos aqui, tudo eu vou cromar. É questão de um real, se não me engano, cada parafuso para fazer o cromo. Então eu vou fazer em todos eles, cromado. Ali na frente. O pisca ali também tem que fazer, né? Ó, aqui eu tenho que arrumar. A manopla original com o peso de grão. Essa aqui é a manopla que vem nela tudo zoada já. Essas partes aqui do plástico que eu pretendo recuperar tudo. O painel eu já recuperei, né? O painel voltou a estar novinho novamente, funcionando tudo. Contagiro, marcador. Entendeu? Já está tudo originalzinho. Tudo original, todas as peças. Esse aqui eu preciso arrumar esse botão aqui, o interruptor. Porque ele quebrou uma época. E eu fui e coloquei uma... Passei aqui cola quente, se eu não me engano. Só para segurar, porque ele está quebrado bem no meio. Está funcionando, né? Mas eu quero arrumar ele. A frente aqui do farol, essa peça aqui, ó. Ela foi pintada. Essa aqui estava na moto do meu cunhado. Mais uma peça doada por ele. Quando ele fez o projeto nela. Antes dele colocar o farol, ele pintou todo de preto o farol. E essa parte aqui ficou preta, mas ele é cromado. Mas vai ficar assim mesmo. Talvez só dar um detalhezinho nele. Vou trocar essa aranha aqui. Eu já comprei também faz muito tempo. Comprei junto com várias peças da moto que eu troquei, cabos e tal. Inclusive com as velas e tudo. E acabei não trocando. Vou fazer a pintura do tanho, que olha como está aqui. Toda queimada. Para a moto 2001, fica no sol o dia inteiro. Está tudo ressecado. Essa tampinha aqui também já não é original, mas eu importei. Essa aqui é da China. Paguei barato na época. O que mais? Vamos dar uma olhada desse lado. Essa tampa do motor aqui, ela está bem pintadinha ainda. Bem conservada. Entendeu? Olha os parafusos, tudo enferrujado, cara. Tudo enferrujado os parafusos. Essas partes pretas aqui, eu posso pintar com preto fosco mesmo, sem problema. Essas partes douradinhas aqui, foi o que fiz faz muito tempo. Quando eu peguei a moto ainda. Pintei a pinça de dourado, pintei ali, já está tudo judiado. Mas é assim, eu quero deixar essa moto o mais original possível. Retrovisores originais. Esse aqui não são made in Japan, não. Não sei se vocês sabem, mas tem retrovisor que é feito na Alemanha e retrovisor feito no Japão. Vamos ver qual que é esse aqui, que eu nem lembro. Ah, esses aqui são alemães, né? Ó, tudo judiado, talvez dê para dar uma recuperada. Esses são alemães, os dois. Made in Germany. Ah não, esse aqui é made in Japão, então alguma coisa está errada. Um dos dois, não era dela, mas ficou. Mas os dois são originais. Olha, eu estou falando. Um é made in Germany. Um é feito na Alemanha. E o outro é feito no Japão. Mas os dois são retrovisoras originais da Honda CB500. Então no mais é isso. A capinha ali do radiador eu vou colocar. Vou dar uma limpada nele. A frente aqui ainda é original. Esse farol. Ela tem muitas peças originais. As peças que não são originais são as mais inferiores. Até a buzina aqui não é original, mas eu tive que trocar esse tempo atrás que parou de funcionar. Mas eu quero deixar ela 100% original. O filtro de óleo ali não é original. Porque o filtro de óleo original dela aqui em Campo Grande está saindo R$ 205,00. Você acredita? É sacanagem. R$ 205,00 um filtro de óleo do ACB500. Mas assim como a revisão. A revisão dela também aqui em Campo Grande. Na Cometa Honda. Ela é... É o preço de uma revisão de uma moto de maior cilindrada mesmo. Senão antiguinha carburada. O valor é praticamente o mesmo. Então é isso aí. São peças que eu quero colocar na moto. Quero deixar ela 100% original. O escapamento original como eu disse eu já tenho. Mas por enquanto eu vou usar o esportivo. Ah! O esportivo que eu vou ter que trocar. Esse aqui quebrou o miolo. Esse aqui quem viu que o miolo quebrou foi o Michel. Não foi nem eu. O dia que eu fui trocar lá... A agulha, né? A agulha... O dia que eu fui trocar a vela. O Michel falou. Cara, o escapamento quebrou. Esse escapamento era dele ainda da época. Tem até um Honda Aluminium escrito aqui. Não sei de onde que era isso. Pra mim que esse aqui era coiote, né? Não sei. Mas tudo bem. O vídeo deve parar aqui. Porque ele grava só 8 minutos. Em 4K. Mas basicamente é isso aí, meus irmãos. Quero deixar essa moto... 100% original. Olha aqui como tá triste, cara. De ver. Pensa a moto que foi abandonada, cara. Ficou completamente abandonada. Tudo ranhado. Tinha cimento nessa moto aqui. Eu acho que até hoje tem cimento nessa moto aqui. Aqui, ó. Gambiarra. Isso aqui tudo veio desde a época que eu peguei ela de 2015. Tá tudo assim. Eu não tinha interesse em renovar ela. Na verdade, o meu interesse era fazer realmente o modelo Scrambler, né? Mas depois que eu vi o preço, falei, o quê? O custo é muito alto, muito alto mesmo. Então, eu acho que é mais barato eu colocar o restante de peça original que ela... Que falta. Por exemplo, freio, bremba, tudo original. Então é mais fácil eu deixar ela original e ganhar uma pintura nova. Do que eu fazer o modelo Scrambler e gastar no mínimo 12 mil reais. Que é o preço que ela vale. Parece brincadeira, né? Mas é no mínimo 12 mil reais que se gasta pra fazer um projeto daquele lá que o meu criado fez. Tô falando o mínimo, tá? Aí o preço final é infinito. Aí quando você puder pagar, você vai... Você vai gastar. Então é isso, moçada. Espero que eu consiga terminar esse projeto da CB. Na verdade, a CB como é minha mesmo, não vou vender tão cedo. Ela pode ser um projeto de longo prazo. Porém, pra que eu deixe ela filézinha. Porque, pô, a moto que eu tô usando diariamente pra ir trabalhar. E eles vão fazendo algumas filmagens com ela. Eu quero deixar ela filézinha. Original. Vamos ver o que eu vou fazendo, hein? Vamos ver se eu consigo fazer a funilaria lá com o meu amigo Júnior, lá da Garage 67. Se ele me der uma mão, né? Me ensinar lá os macetes da pintura. Eu mesmo vou fazer. Se não, eu deixo com ele lá, ele faz, pinta e traz pra nós aí, pronta. Beleza, gurizada? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.